Esse caso aqui, graças a Deus, Fred Silveira tá lá, ele já disse pra gente que no final tudo terminou bem. Gente, pra quem tá chegando agora, Fred Silveira tá ali numa casa ali de uma família, que a família inteira caiu dentro de uma cisterna, é isso mesmo que você tá ouvindo. Olha a imagem do resgate aí. Fred, você tá com o pessoal aí? Eu quero entender a dinâmica da coisa, como é que todo mundo, três pessoas, caíram dentro da cisterna de uma vez. Exatamente, Branquinho. Nós vamos explicar. Antes, deixa eu só justificar aqui direitinho como é que funciona. Nós estamos, na verdade, na casa da vizinha dessa família, onde a mãe tava com a criança. Eles vieram olhar aqui uns pés de banana aqui e aí foi o momento em que essa criança acabou se soltando. E nós, agora há pouco, acompanhávamos até aqui, vou pedir pro Juscelino mostrar. Os bombeiros que já estão aqui, Branquinho, vão conversar com a gente também, porque eles até estavam orientando a família. Por que essa orientação? Eu vou mostrar pra você de casa aí. O pessoal até tampou aqui essa cisterna onde elas caíram. Tá tampada aqui com um pedaço de madeira. Só que os bombeiros já falaram que não é o adequado. Então, eles já orientaram a família aqui. Agora, você que tá em casa, Juscelino vai mostrar. Olha só a cisterna onde a família inteira caiu. Imagens ao vivo aqui no Cidade Alerta. Olha isso, Branquinho. Só pra que você tenha uma noção, dá mais ou menos uns 8, 10 metros até lá no ponto da água. E tem mais uns 5 metros pra baixo, segundo o pessoal da casa, aqui cheio de água. Então, foi nesse ponto que a família inteira acabou caindo. Vou conversar aqui com o pai, que vai me explicar melhor o que aconteceu. Até porque você chegou de imediato, já ouviu. Quando chegou ali na porta, o pessoal gritando e já correu pra cá. Como é que foi? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Branquinho. Eu cheguei nas voltas das 4 e meia da tarde ontem. Aí, na hora que eu fui bater no portão, eu escutei os gritos. A vizinha já vinha correndo já. E falou assim, a rana caiu dentro do poço. Aquilo acabou pra mim. Eu já peguei, já peguei, saí correndo, arrumei uns trem aqui, mas não deu certo. Os vizinhos me ajudaram a arrumar umas mandeiras aqui. E eu peguei, já desci desesperado, né? Que a pessoa fica, o pai fica desesperado, né? Peguei, já desci e cheguei embaixo, já garrei primeiro minha filha, né? Segundo, já segurei no braço de minha esposa, que ela já tava se batendo muito, ela já tava muito fraca, né? E aí, fui segurando ela, fui segurando ela e minha filha me agarrou e papai não solta minha mãe, não solta minha mãe. Eu digo, calma minha filha, papai não vai soltar não, calma. Peguei ela e agrudei nela. Volta de uns 3, 4 minutos, a mulher desmaia. E pra mim segurou essa mulher, pesada, e a menina também pesada, e sem apoio de nada. E mais 5 metros de água pra baixo, e eu fiquei sem apoio, mas graças a Deus, fui segurando ela, fui segurando e minhas pernas foram dando cãibra. Quanto tempo? Eu fiquei uns 20 minutos. 20 minutos segurando a mulher desmaiada e a criança? É, mas aí, uns 5 minutos depois, ela voltou normal de novo. E eu conversando com ela, Cleide, calma, calma, eu tô com a Hanna, calma. Deixa eu chamar ela aqui, pra ficar aqui, segura a menina, que pelo amor de Deus, deixa eu mostrar ela que tá doida pra vir pra cá. E o pessoal segurando, essa é a pequena Hanna, foi ela que pode soltar o pé da mãe aqui, que aí a mãe segura ela aqui, olha branquinho. Essas duas, a Hanna caiu primeiro, depois a mãe caiu praticamente junto, mãe, tá até com o nariz machucado. Isso mesmo, eu pulei, né, na hora que eu vi ela pulando, que ela soltou da minha mão, que ela correu pra cá, aí eu falei, a Hanna caiu, aí eu já vim, a vizinha, dizendo ela, né, que eu não vi mais nada. Aí ajudou a tirar o pau e eu pulei. Segura a menina, gente, pelo amor de Deus. E ela é sapeca, né, ela não para. Ela não para nem um minuto, ela, não para. Então tem que ficar de olho, né, mãe? De olho, 24 horas. Foi tudo muito rápido, você caiu praticamente com ela. Praticamente com ela. Agora eu vou chamar os bombeiros aqui, o capitão e o sargento, fica aqui atrás aqui pra gente bater um papo. Eu vou ficar até pra cá, porque eu tô com medo dessa menina, que a menina não para, né, meu irmão? Agora, não deixa passar, não. Capitão, eu tava vendo ali que o senhor tava até orientando a família, né, que não pode ficar daquele jeito ali, porque corre um grande risco. Isso mesmo, boa noite, né, Fred, boa noite branquinho. Então a gente verificou aqui a cisterna, foi feita ali um, tampar a cisterna com madeiras. Não é o ideal, né? Algumas madeiras estão até podres, fica fácil da criança retirar. Então o ideal é que realmente faça uma tampa adequada pra cisterna ou que faça um isolamento na lateral da cisterna pra evitar ali uma cerquinha, algo que realmente seja uma barreira de contenção. Agora, capitão, nessa situação da família aqui, eles tiveram muita sorte porque o equipe tava próxima aqui do local. Porque o batalhão mais perto daqui não é tão perto assim, então isso tudo contribuiu. O pai, com a coragem dele, com a ajuda dos vizinhos e a presença de uma equipe que não era nem a equipe que fazia esse tipo de salvamento, mas que estavam aqui próximos, que ajudaram muito. Isso mesmo, isso mesmo. Assim, por uma sorte aí, eu diria uma ajuda divina, né? A gente tinha uma equipe aqui próxima da guarnição de resgate, da ambulância do bombeiro. E por sorte também a gente tinha um especialista em salvamento em altura nessa guarnição, que quando escutou pelo rádio, ao sair da unidade de saúde aqui no Buriti, já se direcionou aqui pro local do acidente e já fez as primeiras ações aí de salvamento. Capitão, a gente sabe que muitas casas, principalmente aqui nessa região, tem esse tipo de cisterna. Qual que é a orientação mais correta pra evitar esse tipo de acidente? A gente tá na casa da vizinha, aqui não tem criança, mas a gente até percebe, tá vendo? Como pode acontecer? Isso mesmo, então, a orientação é fechar a sua cisterna. Além de ser uma condição aí que vai deixar a qualidade da sua água, evitando a queda de animais, de sujeira, também vai evitar acidentes como esse aqui que aconteceu na casa da vizinha. Olha, deixa eu mostrar mais uma vez a família, esse que foi o vizinho que ajudou vocês, né? O Fred? A gente chamou o SAMU, graças a Deus. Aí na hora que o SAMU não, o bombeiro, na hora que os bombeiros chegou, que eu já tava quase de manhã também, né? O bombeiro chegou, a mosca, eu fiquei bonzinho. Aí eu tava com as mozinhas, mas eu fiquei bonzinho. Fala, Branquinho, tô te ouvindo. A gente tá te ouvindo aqui, você pode falar aí. Menino esperto, só de bater o olho. Quem que tá com o Fred lá? Vai na menininha, vai na menininha. Gente, ó o olhar. Juscelino, vai mostrar. Ó o olhar de danadinha, de custosa dela. Ó a cabecinha, Juscelino Noleto, vulgo cabecinha. Essa menininha é esperta. Só de olhar dá pra ver. E ela tá segurando aí, Fred. Eu quero saber o nome dela, quero saber quantos aninhos ela tem. E eu quero saber se isso aí na mão dela é um pré-á ou um porquinho da Índia? Fala com ela aí, Fredão. Olha lá, tá que tampa a cara do bicho. Como é que é seu nome? Ixi, ela fechou, foi a cara pra mim, parceiro. É braba. E esse negócio aqui é um pré-á ou é um porquinho do mato? Porquinho da Índia. Olha só, gente. É o bicho de estimação dela. É, que eu compro pra ela. Eu fiquei sabendo que tem uns 20 na casa já. É, que eu deixo pra ela aí, vai parindo, eu vou doando. Agora, pai, ela é sapequinha, ela é esperta. É, eu não deixo... A mãe dela acha que eu pego no pé dela, é porque eu não posso deixar ela sozinha. Eu não deixo, eu já sei que jeito que ela é, eu não deixo ela sozinha. Saiu um instantinho, eu já tô cadarrando, foi pra onde. Dentro do quintal não tem perigo, mas eu tenho que ficar de olho nela, que ela é muito sapequinha. Hoje a família pode dizer que é um milagre, né? Sai daí, mulher! Meu Deus, olha a mulher lá, deixa eu puxar a mulher pra cá, vem pra cá, mulher, fica longe. Pelo amor de Deus, tu já caiu uma vez, não vai me dar trabalho, não. Fica aqui pertinho. Pelo amor de Deus, eu quase morri do coração. Então, capitão, com criança não se pode brincar, né? Com criança é... Fiquei na frente do senhor aqui, ó. Fica aqui do meu lado aqui. Com criança todo cuidado é pouco, né, capitão? Então, com criança todo cuidado é pouco. Então, tem que... O pai tem que ficar sempre atento, ainda mais num ambiente desse aqui, que ela não vinha com frequência, né? Então, chegou ali na borda da cisterna, achou que não tinha nada, nenhum perigo e acabou caindo no interior da cisterna. Queria aproveitar também, parabenizar o pai aí pela coragem, a mãe, né? Manter a calma, mas poderia ter sido outra vítima, né? Mas, graças a Deus, eles tinham uma escada aqui. Vamos dizer que a situação ajudou a família aí e todos saíram, né, são e salvos dessa situação. Obrigado. Quero agradecer o sargento Souza também, que estava orientando a gente com relação à cisterna. Só pra finalizar, mulher, sai daí, mulher, fica pra lá, trem. A mulher vai cair de novo no negócio aqui. Você também com a cuidado aí, Zé. Só pra mostrar pra vocês, caso tenham noção. Branquinho, olha a profundidade desse negócio, meu irmão. Ó, eu posso dizer que realmente essa família é um milagre, claro, com a ajuda do pessoal dos bombeiros e os vizinhos, viu, Branquinho? E coisa boa, ainda bem que no final deu tudo certo. E a menininha danadinha, rapaz, eu sei bem, tem uma dessa lá em casa, lá também. Falavam pra mim que menininha era mais tranquilo, vai nessa, vai vendo. Valeu, Fredão, muito obrigado, agradeço o pessoal aí, dê um abraço na turma aí. Que bom que deu tudo certo.